Música Hoje ao que houver Há sempre um homem Para uma mulher E há de sempre a ver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer O grande amor E há de ser Num coração Como perdão Para quem chorou Para quem chorou Para quem chorou Para quem chorou Música 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 São Beleza Em Rehearsal Em Rehearsal Música